E é num, tipo, e é num período que ninguém fazia isso, tipo, um grupo de rap sair do Brasil e ir pro Japão, sendo que não tava na TV, você falou que também não tava na rádio, não tava na rádio por opção de vocês também? Não, porque o formato rádio é três minutos, mano. Nós não tínhamos música de três minutos. Mas é racional, tem que tocar. Não tem. Não tem nem como dar um corte na música. Não, tem que tocar a música inteira. Teve alguns momentos, em alguns, determinado momento, fora de programas específicos de black que tocava, tocou na 1AM, Homem na Estrada, Fim de Semana no Parque. Mas não era música que tocava em rádios como outras músicas que não fazia parte do mainstream, não fazia parte do comercial ali, do pop. E por que vocês escolheram não ir? Porque eu imagino que, tipo, rolou muito convite pra vocês ir pra TV, ir pra programa, ir participar de entrevista. Por que vocês decidiram, tipo assim, rapaziada, nós não vai. Primeiro, nós era de um estilo que não existia. Na TV, né? Não existia musicalmente, não era considerado música. Você chegava pra tirar carteirinha de música na UBC, a mulher mandava você cantar um Jorge Ben, um Djavan. E falava que vocês faziam o quê? Não, você tinha que falar que você era músico, mas ela falava, você canta o quê? Aí você, não, eu canto rap. Não, mas rap, o que que é isso? Canta alguma coisa aí. Aí você tinha que cantar alguma coisa que ela conhecia. Um Timaya, um Jorge Ben, alguma coisa assim. Então, não era agora que nem vai lá na UBC, o cara falava, você é fulano de tal? Registra já. Então, era o começo, mano. Então tinha o começo de um movimento. Tinha que ter uma resistência. Não podia ser. Tudo vai fazendo. Os caras querem montar, né, mano? Vocês se blindaram, então, meio que assim, né? Se blindamos, vamos dizer, vamos, analisamos fato a fato, caso a caso. Momentos, cada momento é um momento. Porém, era um momento de construção de um movimento inteiro. Então, era muita ideologia, muita coisa envolvida. Porque a gente vai procurar coisa de vocês na internet, tem pouquíssima coisa. A gente só vai ver o Brown no Roda Viva, vocês dando alguma entrevista para o Magulho de Quebrada, assim. Um blog, uma parada mais, tipo, a gente não via vocês nas grandes mídias e a gente também, como é só isso que chega na gente? Mas se você prestar atenção, não existia negros na grande mídia. Até hoje é difícil, né? Principalmente na nossa época. Então, por que nós íamos na grande mídia que se não tinha meu semelhante, não tinha nenhum semelhante meu lá, por que eu iria lá? Então, a primeira questão era essa. E a causa era essa. Pô, meu, não tem nenhum dos meus aí? Não vou falar com vocês. Pô. Por que? Ah, não, vocês estão botando defeito no meu cabelo aí? Vocês estão falando que a minha quebrada não presta? É, eu lembro que até na própria quebrada, eu sou de Osasco, para a gente ouvir irracionais assim, era meio que, tipo, muquiado, mano. Porque a polícia vê, a gente ficava em choque, mas queria ouvir, tá ligado? Porque a gente é um, a gente viralizou através do camelô. Você chegava no Largo 13, chegava na estação de Osasco, Presidente Altino, nas quebradas aí todos, Santana ali, né? Os Jassanã, nos Fundão, o camelô, Racionais e Tchan na época. Estourado. E Raça Negra. Então, a gente fez o sucesso, viralizou através do camelô. Tanto que quando nós lançamos um disco, com a gravadora, a gente foi atrás do camelô para poder vender o CD para o camelô, para ele ter o original, para ele vender. Que fome. Não excruir ele. Porque a gente entendia que ele fazia parte daquele processo. Ele ajudou a popularizar o Racionais. Exato. Como eu vou tirar o cara agora? Agora que o... Que marcou o primeiro gol, eu vou tirar o... Nossa, mas isso... Agora que ficou bom? Isso foi foda para a gravadora aceitar. Mas... É vocês, né? Não tem muito o que fazer, né? Aí... Porra, mas peitava a gravadora para falar. Seu problema vai começar agora, de novo. Aí, entra naquela questão. É isso? É isso. Ah, não... Não, é isso. Não é isso. Não é isso, Cláudio. Não, é isso, é isso. Não é isso. Vou jogar. O grau não é só isso. Mas nem tenta. É só isso. Cara, mas teve um momento também que eu tenho que comentar da... É, você é de Belém. Você pode falar diferente de mim, porque eu sou de São Paulo. É, mas qualquer quebrada, mano. Qualquer quebrada. Eu aprendi a ouvir Mano Brown Racionais por causa do meu vizinho. Ficava ouvindo o dia inteiro. Eu acordava. Lava no carro. Tudo, tudo era Racionais, mano. Tudo. Mas eu estou falando da mídia porque foi épico quando eles foram no... Foi VMB, né? Ah, sim. 98 e a mídia falou, mano, eles vão. E ficou tipo, mano, será que eles vão mesmo? Vocês não sabem a dificuldade e o tanto que a gente dificultou para não ir. Fala, eu imagino. Vamos pôr o empecilho aqui. Astrid, lá na época, que era Astrid. Astrid foi até corajosa e tal. Foi com... Era o diretor lá na época, era o Jorjão e tal, não lembro. O negão com cabelo loiro. Não lembro o nome dele no momento. Aí veio a proposta. Ela falou, não, manda eles virem aí na quebrada, então. Trocar ideia. Eu, Brau. Mano, eles virem aí. Aí eles foram, trocou uma ideia. Aí nós já botou um monte de empecilho. Nós vamos levar 50 pessoas. E nós quer isso e quer aquilo e quer aquilo. O caderninho. Não, eu vou dar a resposta para vocês. Pede helicóptero para não ir. Para não ir. Cada um chegar com o carro. Para não ir. Daqui a pouco ela ligou lá e falou, não, está tudo certo. Vamos ter que ir. Então vamos lá, né? Levou 50. Foi um 50, cara. O Solari veio aqui e falou. Falou. Ele falou que foi essa exigência. A gente vai, mas a partir de agora é nosso, tá? Vai levar o nosso pessoal. Vocês dão licença. Obrigado. É, se... É onde que eu falo? Se eu vou... Fazer participação lá. Se eu vou aqui na máquina, entrar aqui na máquina, eu tenho minha exigência para entrar nela. Eu não vou entrar vendido lá. Se eles não tiveram um acordo, eu não vou. Ou se tiver um acordo, eu vou. É isso que a nova geração não entendeu. Os caras vão lá de abelhudo. Quer chegar lá, quer comer de boca aberta e rotar. E depois, se os caras reclamam, eles falam, não, que é só quebrada. E os seus modos? Tem que ter postura a todo mundo, né? Tem postura, né? E os seus modos operantes? Você se tornou um cara conhecido. Continua com o mesmo discurso, fazendo as mesmas coisas. Aí você quer culpar a quebrada? Quebrada não, parça. Que minha mãe exigia de eu comer certo, pegar o garfo certo. Entendeu? A mãe na quebrada exige de você, porque ela sabe o preconceito que você vai passar depois. Então, quebrada não. Dá um arroto na mesa, mano. O quê? Que às vezes você tá muito... Escapa. Mano, minha mãe já dá uma olhada dona feia, assim. Tipo, só com o olhar já balança as pernas. Tá ligado? Minha mãe é tipo a mãe do... Do Nego BL, mano. Os tapão nervoso? Porra, minha mãe buscou, ela joga a panela, o que ela tiver na mão, cara. E não tem essa mal resposta, entendeu? Não tem mal resposta.